Voltei, 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 boa noite, boa noite, boa noite, vamos de make, vamos arrasar, não vou deixar essa caída dessa live me derrubar, maquiagem pra noite, maquiagem 2020, pra esse réveillon, vamos se maquiar, vamos se maquiar, porque hoje tem show e hoje vai ser babado, pra você que quer fazer uma make babadeira, tá? Vamos começar com a preparação da pele, pessoal? Então, vou dar um aulão aqui de maquiagem, só pegar minhas bases aqui. Bom, vou fazer uma base de alta cobertura aqui, tá? Vamos fazer uma pele bem rápida, trabalhada mais rápida, e vamos começar aquele olhão pra hoje, fazer aquele mega daquele olhão pra hoje. Deixa eu só dar um... Isso! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Se você quer ver todas as maquiagens que eu tô compartilhando, vai lá no meu story no Facebook, no meu story no meu Instagram, arroba Diário de Salão, tá? Márcio Fernandes, tá lá as maquiagens que eu venho fazendo nessa maratona de maquiagem pro réveillon, tá bom? A gente vai postar... Eu fiz uma live hoje de manhã, as maquiagens estão lá na live de manhã, essa maquiagem vai ficar pra postar amanhã cedo, e amanhã vai fazer... Eu vou estar fazendo uma outra maquiagem, e na segunda, a última maquiagem de ano novo, ok? Então, hoje eu vou fazer aquele olho bem forte, bem pretão mesmo, e bastante cílios, e uma pele bem babadeira, viu, gente? Se você estiver gostando, curte, compartilha essa live, me marca lá, arroba Diário de Salão Márcio Fernandes, vai ser um prazer ter você nas minhas páginas, tá bom? Preparar essa pele... Conversa comigo aí, pessoal, pra gente não ficar à toa aqui. Vamos preparar essa pele aqui, basezinha de alta cobertura, tá? Basezinha de alta cobertura, esponja bem molhadinha, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, que eu respondo de boa, super tranquilo. Se tiver dúvida de maquiagem, chama tua amiga pra ver essa live, compartilha com ela. Se você quiser ir pro show hoje ainda, dá tempo de fazer essa make, viu? Se você quiser juntar todas as suas maquiagens, agora, e fazer maquiagem junto comigo, pega lá que eu aguardo você, eu te espero. Água termal, eu já tinha preparado a minha pele toda com protetor solar, tá? Base de alta cobertura, água termal, e a gente vai fazer um bake, tá? Um bake é uma alta cobertura com pó, pra na hora de fazer o esfumado no olho, a gente não ter problema, viu, galera? Gosta de make, me acompanha aí, vai lá nas minhas redes sociais. Gente, outro truque é sempre trazer a maquiagem pra altura do pescoço, pra que não forme uma máscara, tá bom? Compartilha essa live, galera. Compartilha nos grupos. E vamos que vamos. Lembrando que amanhã, na minha página, arroba diária de salão, Marcio Fernandes, vai ter make, viu? E vai ter live também. Quem disse que as orelhas não precisam de maquiagem? Precisa sim, viu, galera? Então, pronto. Pegou a esponjinha de pó, Eu tô usando o pó número 2, que é um pó que eu gosto muito, pó compacto, e eu vou tá fechando a minha pele, fazendo um bake aqui, tá? Dando uma saladinha aqui com o pó número 2 da Playboy, fazendo um bakezinho. Meninas, meninos, comente aí se você estiver gostando. Esse bake, pessoal, é simplesmente pra na hora que eu estiver fazendo o olho, a maquiagem não cair aqui e detonar a minha base, tá? Porque aqui ainda vai vir muita coisa ainda, vai vir contorno, vai vir iluminador, vai vir... A gente vai esfumar toda essa pele, tá bom? Dê joinha, dê coraçãozinho, dê like nessa live. Qualquer dúvida que você tiver, me procura aí nas redes sociais. Pronto. A preparação base é essa daqui, tá? O resto a gente vai ajustando no decorrer do vídeo, porque o mais interessante é o olho, a gente vai fazer a aplicação de cílios, tá? Fazer uma pequena correção na sobrancelha, porque eu uso o micro na sobrancelha, então o interessante é que eu faço uma pequena correção, tá? Bem pouquinho nelas, porque eu não quero uma sobrancelha de taturã. E a gente vai ser bem prático. Deixe aí sua mensagem para 2020, deixe seu recadinho, tá? Se você está curtindo essa live, gosta de make, Ah, pessoal, eu tinha hidratado a minha pele antes, tá? Passado o hidratante, só que, como eu estou tentando fazer essa live desde mais cedo, um pouquinho, estava caindo muito, tá? Então, assim, eu já tinha feito o hidratante na pele. Comente aí o que você gosta, o que você não gosta na maquiagem. Conversa comigo, pessoal. Fala comigo, gente. Pincel chanfrado, tá? Sempre que você for fazer a sobrancelha ou fazer alguma marcação, pincelzinho chanfrado. Já vamos dar ênfase nesse olho, porque eu quero fazer um olho bem babadeiro para vocês hoje. Esse olho de hoje, a gente vai fazer um olho todo preto, tá? Então, é um olho sem mistério, mas eu quero estar dando ênfase que vai ser um olho preto bem iluminado. Então, a gente vai iluminar o interno desse olho todinho e vai fazer um esfumadão bem preto nele para deixar um olho bem marcado, bem... um cut crease bem marcado, tá bom? Então, a gente vai começar fazendo a marcação do côncavo. Eu sempre uso a base de delineador. Se você não tiver delineador em gel para fazer essa marcação aqui, você vai usar lápis. Você vai pegar o pincel chanfrado, você vai pegar aqui... Deixa eu pegar o meu lápis carbono aqui. Pera, 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 pera... Olha aqui, ó. Eu gosto muito desse lápis carbono. Esse lápis aqui. Então, se você não tem a... a pastinha de sobrancelha, ó, sobrancelha, desculpa, a pastinha de delinear, delineador em gel, você vai pegar e vai fazer essa marcação aqui, ó, com o próprio lápis. Tá? E a gente vai esfumar isso aqui porque a sombra vai aderir a partir daqui. Então, eu pego, passo aqui, ó. Passo isso no meu lápis de olho e venho fazendo a marcação. Ok. Se você tiver alguma dúvida... Fiz esse lado, essa marcação, eu vou fazer a marcação do outro lado. Então, tudo que eu faço num lado, eu faço no outro. Tá? Então, ajuda bastante você sempre reproduzir um lado e reproduzir o outro. Se você tem grupo de maquiagem no Face, compartilha essa live lá no grupo, no seu grupo lá. Vamos embora, vamos embora. Bom, fiz a marcação, tá? Parece que não tá mais esfumado do que o outro. Fiz essa marcação. Eu vou trabalhar esse olho todinho com a minha... com o meu delineador em gel. Tá? Lembrando, pessoal, que pra mim trabalhar com delineador em gel, eu vou precisar de um pincel língua de gato. deixa eu pegar meu pincel língua de gato aqui. Ó. Pincelzinho língua de gato, tá? Esse daqui. E a gente vai usar essa pastinha aqui, ó, que é um delineador, tá? Ó. você vai colocar essa pastinha sobre todo o côncavo aqui, ó. Vai pegar essa pastinha, vai colocar tudo sobre sobre o côncavo. Aí, depois que você colocar essa pastinha sobre o côncavo, você vai pegar um pincel limpinho, tá? Um pincelzinho de esfumar e vai vir esfumando essa pasta. Lembrando, pessoal, que não pode arrastar. Tá? Não pode arrastar. É esfumando, esfumando, ó. Ó. Esfumando, esfumando. Aqui a mesma coisa. esfumando, esfumando. Ó. Esfumei os dois? Esfumei. Vou colocar mais um pouquinho nesse daqui. E eu gosto de fazer com o delineador porque, o que que acontece? O delineador não mancha, então eu consigo trabalhar a pálpebra tranquila naquela marcação que eu fiz. Eu vou pegar, meninas, meninos, quem estiver na minha live aí, se manifeste aí, por favor. Eu vou pegar essa sombra marrom aqui, ó. Essa sombra marrom, com o pincel de esfumar e vou vir selando o meu esfumado. Ó. Vou vir selando, ok? Ó. Eu vou vim selando o esfumado, tá? Compartilha essa live, galera. Certo? Beleza? Ó. Bem esfumadinha, tá? Agora, o que que eu vou fazer? A gente vai fazer o iluminado interno. O iluminado interno, nós vamos umedecer um pouquinho de água termal, nós vamos umedecer um pouquinho aqui, pra minha sombra ter maior fixação. Ó. Umedeci e agora a gente vai colocar uma cor bem babadeira dentro desse iluminado interno, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu quero um champanhe. você aplicar um champanhe aqui dentro. Ó. Como eu umedeci, essa sombra ela vai ficar hiperpigmentada. Ok? então a água termal vai potencializar a sua sombra. então se você vai pro festival da virada hoje ainda corre pega todas as suas makes e vem fazer make comigo que amanhã a gente tem make de novo lá na minha página no meu store tanto no instagram como no face a gente vai tá junto viu galera certo? Comenta aí pessoal quero saber se você está gostando se você só está assistindo se você não entrou nessa live comente essa live aí por favor vá então a gente iluminou o interno do olho escureceu o canto externo do olho aí agora a gente vai passar a gente vai fazer uma iluminação babadeira nessa nessas sombras celhas aliás abaixo da sobrancelha essa make combina com qualquer tipo de pessoa com qualquer evento com qualquer roupa uma make bem neutral bem chamativa porque o enredo dessa maquiagem é a valorização do olho e a gente vai estar trabalhando aqui bastante cílios viu então já iluminei embaixo da sobrancelha com o meu iluminador babadeiro tá vamos fazer o recorte aqui direitinho vamos recortar aqui direitinho certo certo ok então recortamos agora a gente vai dar uma boa delineada nesse olho pra gente tá colocando nossos cílios viu pra gente dar continuidade na nossa pele e finalizar a nossa make de hoje essa make pra ir pro show começa a delinear do meio pra fora comece sempre a delinear do meio pra fora ou de fora até o meio dando pra ver ok ok então vamos lá ok 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 Amém. 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 Certo. Pronto Delineado pronto Agora a gente vai fazer A aplicação dos cílios Ok? Compartilha lá pessoal essa live Eu não estou vendo ninguém conversando comigo A gente conversa comigo, vai Converse comigo, converse comigo Compartilhe nas suas redes Essa live Depois que a gente aplicar os cílios Eu vou fazer o contorno todinho do olho Tá? A gente vai estar usando esses cílios aqui Que eu amo Eu usei ele numa make ontem Ficou assim Muito top Tá? Esses cílios Muito top Pessoal se você vai É uma dica muito séria Pra você que vai usar cílios Mas você quer usar um cílio sintético Como esse daqui A dica grandiosa que eu dou pra você É que você passe um pouquinho de talco nele Talco, Márcio, é talco Passe talco nele Pra ele perder o brilho Porque senão você vai ficar com aqueles cílios Parecendo cílios de plástico mesmo Cílios de boneca de plástico Então você passa um pouquinho de pó O translúcido do talco nele Ele vai perder o brilho Oi Mariana Oliveira Tudo bem? Vamos fazer a make Mariana Pra ir pro show hoje Babadeiro Beijo, beijo, beijo Valdene Silva Beijo, boa noite Boa noite, boa noite Pra você que chegou e já pegou a make aqui Num babadão A gente já pré-preparou a pele Já fizemos o esfumado Todo esse esfumado Eu fiz com delineador Em gel Fiz um delineado Do meio pra fora Usei iluminador Embaixo da sobrancelha E agora a gente vai aplicar Os cílios postiços Compartilha aí essa live Se você gosta E já junta todas as suas maquiagens E vem fazer maquiagem comigo Bora, bora Deixa eu pegar Gosto da minha colinha Tá, ó Balança bem a colinha de cílios Tá Balança bem Aplica a cola Deixa a cola pré-secar Viu, gente Ela tem que virar uma borrachinha Você vai aplicar nos cílios Deixar os cílios de ladinho Depois você vai pegar uma pinça Pra aplicar esses cílios, tá Fala comigo, pessoal Arrasou? Gostou, Mariana? Então, gente, essa make é super fácil Super, super, super Até falei no outro grupo lá Que eu ia fazer uma make super fácil O pessoal tava lá Perguntando como fazer uma make super fácil Então, é usar uma base de alta cobertura Tá Ai, tá passando Mota lá fora Usar uma base de alta cobertura Usar um pó na tonalidade da sua pele Se a sua base for muito clara Você vai usar um pó pra fechar a base Tá? Pra dar uma fechada Pra dar uma igualada E aí, aqui, a gente vai colocar muito glitter Muito glitter Que eu quero esse olho bem fechando mesmo Que é maquiagem pra noite A gente vai passar muito lápis ainda Muito rímel Tá? Compartilha essa live com as suas amigas Chama elas pra curtir lá a minha página Chama Diário de Salão Marcio Fernandes O meu Instagram chama Diário de Salão Me procura lá Que lá, tá Eu tô postando make desde antes de ontem Se eu não me engano A gente tá fazendo uma maratona de make pra ano novo Tá? Então, hoje de manhã As makes que tão lá no meu stories São as maquiagens que eu fiz hoje A maquiagem que eu fiz hoje de manhã Na live de manhã E aí, eu postei as fotos lá Que é uma make pra você passar Um Réveillon em área aberta Essa make aqui é pra você já dar Aquele pique no Réveillon Mas já aquele ar de baladinha Então, você quer ir pra balada Você quer dar aquele up Tá? Você não quer deitar pras inimigas Fica, ó E aí você vai dar aquela iluminada Tá ok? Ó Então, a gente vai usar bastante iluminador no rosto Fazer a marcação do contorno Esfumar E eu vou deixar vocês decidir o batom que a gente vai usar Beleza? Eu tenho umas opções ali Fecha, ativa de batom Porque batom pra noite tem que ser fechação Vamos colocar os cílios comigo Tá dando pra vocês verem Vou contar aqui o segredinho Primeiro você cola o centro do cílio O centro dos cílios Depois você vai colar o interno E depois o externo Não tente colar ele todo de uma vez Porque ele não vai colar Ele vai ficar sambando E algumas pontas vão soltar Ok? Então eu agora vou ajustar E vou mostrar pra vocês Tá bom? E aí E aí Amém. Olha lá o realce que já dá os cílios. Eu vou deixar ele secando, tá? Eu vou deixar ele secando. E já vou preparar pra colar o outro, tá? E depois eu vou alinhar o meu cílios com os cílios colocados. Tá ok? Olha a fechação já que tá esse olho. Olha essa fechação. E depois a gente vai delinear pra ter um contorno melhor dos olhos, tá bom? Um olho bem fechativo mesmo. Certinho? Certinho. Agora vamos preparar o outro cílios e vamos colocar do outro lado. Gente, eu tô usando um cílios que ele é todo trançadinho. Tá? Ó. Ele é todo trançadinho e ele é maior nesse canto de cá. Então, ele é um cílios muito bom. Cílios baratinho, tá? Cílios baratinho, tá? Porque a candidata não pode estar gastando dinheiro. Então, a gente tá usando um cílios baratinho. Porque cílios baratinho é vida, tá? E um segredinho pra cílios baratinho, pra você arrasar no cílios baratinho, é você passar um pouquinho de talco ou pó compacto ou pó translúcido nele, tá? Sem tirar ele da caixinha, tá bom? Aqui, ó. O cílios vai vir aqui assim, ó. Na caixinha. Ó. Você vai pegar o seu pincelzinho limpinho. Opa. Peraí. Só pegar o pincel aqui. Ó. Pincelzinho limpinho. Você vai lá no pózinho. Passou no pó translúcido. E você vai vir aqui, ó. E fazer isso nos cílios, ó. 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 Você vai tirar aquele brilho dos cílios de boneca, tá ok? Você vai tirar aquele brilhozinho dos cílios de boneca. Então, quando você faz isso, você pega aqueles cílios que eram aqueles cílios bem simples e transforma ele num mega cílios. Tá? Não é todo mundo que vai ensinar isso pra vocês, mas eu tô ensinando. Tô na minha live. Tô na minha maratona de make. E vai ser chuva de foto pro Instagram. Vai ser chuva de fotos dessa make de hoje. Make pra show. Eu não vou no show da Isa. Adoraria tá indo lá no show da Isa na virada. Né? Na virada Salvador. Mas não vou no show da Isa. Mas se você vai no show hoje, corre e vai fazer essa make. Que a gente vai fazer bastante glitter nessa make ainda. Vamos colocando os cílios aqui. E vamos fechar essa make aqui com muito brilho. Muito brilho. Muita fechação. Tá? Muita fechação mesmo. Gosta de glitter. Gosta de brilho. Ai, minha cola tá. Gosta de glitter. Gosta de brilho. Vai ser só fechação essa make. Tá bom? Fala comigo, meninas. Fala comigo. Fala aí de onde vocês são. São de Salvador. Não são de Salvador. Quem é de Salvador? Fala pra mim aí. Quem não é de Salvador? Também fala comigo. Outro detalhe, pessoal. Eu tô usando só make baratinha. Tá? Então, nós vamos fazer uma fechação de maquiagem com make baratinha. Deixar esse olho babadeiro. Tá? Deixar essa live aqui babadeira. É fechação sim. Vamos lá. Eu tô usando o espelho, pessoal. Porque pra mim não fica dando zoom na live. Ok? Fabiana Araújo, seja bem-vinda. Tudo bem? Maquiagem pra show. Maquiagem pra hoje arrasar. Já começar o esquenta do Réveillon. Eu já estou aqui colocando o meu belo dos meus cílios. Pra você que chegou agora, estou numa maratona de making pra arrasar no Réveillon. Léo Estilo, seja bem-vindo. Se você quiser ver a maratona de make, a maratona de make tá lá no meu store, no Facebook, na minha página. E lá no meu Instagram, arroba diário de salão. E no Facebook, em Marcio Fernandes, diário de salão. Então, eu vou estar postando todos os dias lá, até segunda-feira. Todos os dias uma make. Eu comecei ontem, postei hoje de manhã cedo, make. Bem cedinho, tá? A live tá no meu Facebook. É só procurar lá no meu Facebook que a live tá lá. E essa live de hoje também eu vou compartilhar lá. Se você perdeu, você assiste. E a maratona de make, cada dia uma make diferente, uma make temática pra Réveillon. Makes claras, makes escuras, tá? Vou dar uma coçadinha aqui. Pera aí. Na medida do possível, não coce pra não destruir a pele. Não, não coce pra não destruir a pele. Olha a fechação desse olho. Se você tá gostando, compartilha, meu amor. Se você não estiver gostando, compartilha assim mesmo. Tá bom? Tá bom? Não, Fabiano Araújo. Não é que homem faz make. Homem dá aula de make. Certo? Mas compartilha aí se você tá gostando. Se você não tá gostando, compartilha assim mesmo. Porque às vezes um colega seu pode estar fazendo. E essa maratona de make é pra deixar, pra ainda valorizar as mulheres, tanto de Salvador, como fora de Salvador, tanto da Bahia, tanto do Brasil, pra onde elas quiserem, tá ok? Fazer uma maquiagem, fazer uma maquiagem, elas podem estar fazendo, fique à vontade por comentar e seja muito bem-vinda. Todas as minhas lives e minhas redes sociais, seja muito bem-vinda. Então, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai pra aquele truque de mestre, que eu fiz, apliquei os cílios, eu preciso aplicar o rímel. Mas como eu estou sozinho em casa e aí, às vezes, eu não tenho quem vai passar esse rímel pra mim, vem o pulo do gato. Tá certo? O pulo do gato é esse daqui, ó. A gente vai pegar o rímel, tá? Colocar o cavo do pincel e arrasar no rímel, tá? Isso aqui vai evitar que os meus cílios postiços soltem. Isso. Olha que olho lindo. Amém, Fabiana, amém. Vamos lá. Viu a fechação que ficou? Se você não sabia do truquezinho, do cabo do pincel, você vai colocar ele sobre os cílios. Não aperte contra a pálpebra, porque pode ter resíduo de cola e quando você tirar o pincel, os cílios vêm junto. Porque os cílios têm que secar bem seco, bem seco mesmo, pra que você venha valorizar aí esse olhar. Peraí que eu fiz ali, eu fiz cacar ali, ó. Olha lá, eu manchei ali dentro. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Então, ó. Colocou o pincel aqui, ó. O cabo do pincel, ó. Passou o rímel, babadeiro. Certo? Fechou? Vamos limpar ali o cantinho e vamos dar continuidade à nossa make, porque vai ser babado. Babado, 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 babado. Bom, as crianças chegaram. Ok, querida. Obrigado. Parece um celular aí. Coloca lá no Face, na Live, lá, por favor. Não aparece aqui. Como não aparece? Lá no meu status não aparece, não? Vai lá na minha fotinha. Vai estar aparecendo lá. Não, meu filho. É status. Não é perfil. Eu gostei mais dessa. Tá à noite, né? É. Pessoal, pessoal, não parei não, tá? Eu só tô olhando aqui como é que a live tá compartilhando aqui, tá? Era pra estar aqui. Gente, eu só tô dando um tempinho Pro rímel secar Olha como é que ficou o babadeiro, esses cílios Ó Esse olhão Então vamos dar uma recapitulada no que eu fiz aqui nessa make Então eu fiz O esfumado todinho No meu olho Todo o meu esfumado Todo o meu esfumado Eu fiz com delineador em gel Tá? Esse canto todo esfumado Eu fiz com delineador em gel Usei Iluminador em pó Tá? Esse aqui, ó, que eu amo Da Bella Femme Baratinho Esfumei Eu apliquei cílios postício E agora eu tô deixando o rímel secar Tá? Fiz o delineado com delineador em gel também Tô tentando achar a live aqui, pessoal E a live não aparece Procure aí no grupo Brechão Alternativo Gente, compartilha essa live, gente Vai lá Só você clicar aí no cantinho da sua tela Compartilha essa live lá Pra gente atingir muito mais pessoas Compartilha essa live Maratona de make, pessoal Maratona de make Tem dois dias que eu tô postando maquiagem Mas tô postando em diferentes grupos Tá? Mas todas as maquiagens estão no meu story Tanto no Facebook Que é Márcio Fernandes Tanto no meu Instagram Que é arroba Diário de Salão E tanto na minha página Que chama Diário de Salão Márcio Fernandes Tá? Então eu tô fazendo essa maratona de maquiagem Que são maquiagens pro ano novo Tá? Agora, pessoal A gente vai começar a trabalhar contorno Vamos contornar essa pele Eu tô usando a base pra contorno Eu tô usando a chocolate Que é a soft matte Só que eu sempre tô avisando todo mundo Quando fazer contorno com base Matte Você tem que ser muito rápido pra esfumar Essa base E porque o que que acontece Ela seca muito rápido Então por ser uma base que seca muito rápido Você tem que esfumar ela o mais rápido possível Achou não, filho? Hein? Não achei não Procurou no grupo Brechol Alternativo? Que eu tô transmitindo a partir de lá Eu não tô transmitindo a partir do meu Facebook, não Salvador, é? Sim, olha Porque tem base no Brechol, sabe? Não, filho Brechol Alternativo Salvador Faz pra eles não tô difícil agora, não Então, meus amores, ó Fiz a marcação, tá? Com a base Já tô esfumando Gente, outra dica que eu dou Super, super, super Mega importante Não faça aquele monte De pontinhos no rosto Aquilo é modismo Não espalhe aquele monte de ponto Porque Às vezes você não tem tanta prática Não tá aí, não? Não, não tá participado muito, né? É Interessante você fazer isso, né? É Não faça aquele monte de pontinho Porque Você não tendo muita prática Você não vai conseguir esfumar E você E a base secando Manchou Maquiagem Não tem conserto Tira e faz de novo Tá? Pegou aqui a minha esponjinha Pra esfumar Esse contor Tá? Ó Esfumou Esfumou Esse contor Eu tenho que comprar uma luz daquela pra mim Ah, aqui só Precisa o Precisa a pessoa me aceitar Tá Aqui, ó Tá, tá Segundo Já, já alguém te aceita Colocou aqui, pessoal Ó Tá? Ó Gente, lembrando Contorno Contorno é usado muito no teatro No cinema Pra fazer Caracterização facial Então a galera aí Fala Fazer contorno Fazer contorno Fazer contorno Mas ninguém sabe pra que faz contorno O contorno ele é pra você fazer pequenas modificações no rosto Então eu quero realçar uma bochecha Eu quero diminuir o maxilar Eu quero diminuir a sensação da minha testa grande Então eu venho aqui, ó Então eu venho aqui, ó Com contorno, ó Tá? Então eu vou criar uma ilusão Que a minha testa é menor Tá ok? Contorno serve pra isso A galera A galera vai fazer Tutorial Daiane Pinheiro Seja bem-vinda, minha linda Obrigado Olhos super simples, Daiane Que a gente tá fazendo aqui Maquiagem Maratona de make Tô fazendo contorno agora Tô usando a base chocolate Da Ruby Rose Aliás, quase tudo foi usado a Ruby Rose Os olhos estão usando o Playboy Então, gente, ó Fiz o contorno O contorno é pra te dar essa ilusão Que a minha testa é menor Que a minha bochecha é maior Que o meu nariz é menor Vamos tirar aqui A aba do nariz da gata Ó Pra dar essa ilusão De nariz fininho Tá? Então vamos esfumar Eu tô dando dica Daiane Oi, Eliette Oliveira Os tempos mudaram Os tempos mudaram Como assim os tempos mudaram? Não entendi Não entendi o comentário Então, gente Vou recapitular pra todo mundo Porque tem uma galera postando aí Uns comentários Diferentes Eu não ligo Com comentários de ninguém O meu intuito De estar fazendo live Pra galera de Salvador Do Brasil Do mundo É pra realçar A beleza De quem gosta de maquiagem Joinha Então, nesse intuito Eu quis gravar Uma maratona Ou fazer uma maratona De lives De maquiagem Que você pode Estar passando O seu Réveillon Ainda mais linda Se você olhar O título da minha live São maquiagem Para ano novo 2020 Então, é maquiagem Pro Réveillon Então, tivemos a ideia Aqui em casa De fazer uma maratona De maquiagem Até segunda-feira Então, hoje De manhã cedo Eu fiz maquiagem Tá lá nos meus stories No Instagram Tá nos meus stories No Facebook Márcio Fernandes No Facebook Diário de Salão No Instagram Na minha página No Facebook É Arroba Diário de Salão Certo Cris Loira Cris, compartilha Essa live aí Cris Manda Manda no Whatsapp Aqui pra mim Manda em tudo Quanto é lugar Essa live Olha aí Essa make Cris Você que queria ver make Ó Tá Então, gente O meu intuito É fazer Uma maratona De make Pra ainda valorizar vocês Pra deixar vocês Ainda mais lindas Pra você não ficar aí Cabisbaixa Se você quer ir num show Hoje E pera comigo Que vai ter muito glitter A gente vai colocar Muito glitter Nessa maquiagem Tá bom? Então compartilha pra mim Essa live aí Gente É só ir lá no cantinho Dá um toquezinho Que você vai gostar Bastante Então fiz aqui Agora eu vou passar Pela minha cobertura Com pó Certo? É... Eu usei corretivo antes Eu não gosto de usar Corretivo depois Então eu tô fazendo Todo esse composto Tá bom? E agora a gente vai fazer Iluminador E blush E terminar o contorno Do olho Que é aplicando o lápis Tá? E aplicando o glitter Tá bom? Então vem comigo Vem ser feliz comigo Outra coisa, meninas Eu amo aplicar o pó Com a esponja Ó O pózinho com a esponja Se a sua base É clara demais Usa um pó fechado Como eu uso Eu uso um pó fechado Se a sua pele É amarela demais Usa um pó bege Levemente Levemente rosado Tá? Lembrando, gente Que lá na minha página No meu Instagram Vocês vão conferir Tem a agenda de curso Tem o meu perfil Lá no YouTube também Que é onde eu dou A... É... Incentivo Aos cabeleireiros Iniciantes Ana Cristina Seja bem-vinda Minha linda Ana Cristina Se você pegar Essa maratona de make Até segunda-feira Você vai estar arrasando Na maquiagem Tá? Porque o nosso intuito É valorizar ainda mais A beleza da mulher E assim como Eu manter uma modelo Aqui pra maquiá-la Demora demais Porque uma live Pra fazer uma make Bem completa E explicar pra vocês Passo a passo É muito demorado Então Compartilha aí Com as suas amigas Mostra pra elas Que eu vou tentar Fazer uma maratona De make aí Toda semana Uma live de make Ensinando um dia Fazer pele Um dia Fazer sombra Um dia Aplicar os cílios Que... E você pode acompanhar Nos meus stories Que sempre Vai ter make lá Tá bom? Então, ó Trouxe pra cá Bati na orelha Aqui Tá? Selei toda a pele Eu vou vir com Meu pó banano Então, eu vou pegar O meu pincelzão Grandão, ó Pó banana, gente Gente, pó banana É um pó translúcido Que ele... Ele é levemente Amarelinho Ó Vou pegar aqui Pra vocês Conseguiu, filho? Não? Ó Tá? Então, esse pó Serve pra quê? Esse pó serve Pra minimizar As linhas finas Do rosto Tá bom? Assim como O pó translúcido Também Às vezes você não quer Passar o pó translúcido Porque acha Vai ficar branco demais Você vem com Pó banana, ó Ó Esse meu aqui De banana Não tá em nada Ele é muito gostoso Acho que isso É no story Ô filho Tá sendo compartilhado No meu story Agora eu não entendi Por que que ele tá compartilhando No meu story Vai lá na minha página Ou se não Liga o notebook Liga o notebook Lá na sala Viu gente Como é que ele dá Essa equalizada Na pele Eu gosto do pó banana Ou pó translúcido Tá? Ou pó solto Porque ele faz isso Ele dá uma equalizada Na pele Deixa eu só ver Onde tá o meu pincel Fofinho Ah tá aqui Ó Eu gosto de sempre Finalizar a pele Com a brumazinha Tá? Então ó Márcio molhou a make? Molhei a make Isso aqui vai fazer Com que sela A minha maquiagem Tá? Chama bruma Ou água micelar Eu não gosto De deixar secar Então eu gosto De vir ó Ou com a minha esponja Tá? Ó Olha a diferença Ó Aqui ó Ó Ó Ó Pra onde tá molhado Então eu não gosto Desse glow Desse brilho Tá? Então um glow Se chama brilho Então eu não gosto Desse brilho Então eu venho Com a minha esponja E venho lá Sentando tudo aqui Bonitinho Corre Compartilha com as amigas Que ainda dá tempo Pra gente Passar todo O review Dessa make Lembrando que eu vou Deixar ela compartilhada No meu facebook Vou deixar ela aí No 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 grupo E em breve Eu vou tá fazendo Na minha página Viu gente? Ó Fechou Pele pronta Agora a gente vai Arrasar no iluminador Você vai pegar Um pincelzinho Limpinho Tá? Gordinho 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 Eu gosto Do iluminador Dourado Cadê o meu? Eu misturo O dourado Com O branco Tá? Ele é um dourado Rosado Viu gente? Gente Lembrando Que toda Essa maquiagem Foi feita Com um make Bem baratinha Mesmo Que é Pra não Sofrer no bolso Da gata Você pegou Toda aquela make Que você tá lá Perdida E você consegue Fazer uma make Linda Transformar Tá? Ó Iluminador Olha que lindo Ó Bafo 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 Eu não sei Por que Quando eu viro Pra cá Essa luz Fica Ela Ela me mata Gente Não sei Se sou eu Que reflito Muita luz Né? Pode ser Gente Eu gosto Desse Iluminador Aqui É Não tão Bronzeado Porque ele Dá um efeito Muito bacana Na pele Ó Certo? Por que Que eu apliquei O iluminador Primeiro Márcio? Porque Quando eu vier Agora Com blush Ele vai Acalmar Tudo Vai tudo Chegar no lugar Tá bom? Quem sabe Gente Eu monto Uma turma De make Né? Tem uma Uma postila Linda Babadeira De make Que eu fiz Pra Uma galera Em Goiânia Um curso Que eu dei Em Goiânia Ó Fez o biquinho Blush Zinho Pra deixar Saudável Sobre Onde eu fiz O contorno Pronto Pele Pronta Sequinha Ó Ó Ó Não transfere Tá Ó Ó Não transfere Nada Não passa Então por que Que eu gosto Muito de usar A brumazinha Porque ela vai Selar a minha pele E essa make Não vai passar Tá bom? Ó Cílios Lembrou do truque Dos cílios Gente? O truque Dos cílios É Passar pó translúcido Nos cílios Pra tirar Aquele efeito Dos cílios De boneca Tá? Vamos arrasar Agora no glitter Nos cílios Então a gente Vai precisar Colar esse glitter Mas com o que Que eu colo Esse glitter? Eu tenho Duas opções Pra colar o glitter Tá? Eu posso usar A pastinha Que eu usei Pra esfumar Que é O delineador Em gel Ou eu posso Usar água Ou água Mistelar Ou a cola De glitter A cola de glitter Eu não gosto De usar Porque eu sou Muito lambão Então eu não consigo Usar cola de glitter Então eu uso Ou a pastinha Ou a água Como a pastinha Vai me dar um pouquinho De dor de cabeça Porque o esfumado Já tá todo perfeito Então eu vou usar Águinha termal Tá? Então eu vou Pego aqui Ó Dedinho Ó Molho Porque não vai sair Ao contrário Vai ficar mais bonito Ainda E eu pego O meu glitter Gente O meu glitter Fechoso Que é esse daqui Ó Da Beauty Face Beauty Que chama Baratinho Também Não é caro Não Gente Outro segredo Só coloca Só umedece Aonde você quer Que grude O glitter Tá dando pra ver aí Então ó Eu vou pegar O meu pincelzinho Cadê meu pincelzinho De unicórnio Vou pegar O meu pincelzinho De unicórnio Lindo E vou tirar O glitter Que caiu aqui Ó Eu quero essa make Bem limpinha Ó Se eu molhar Muito O glitter Vai pegar Ne tudo Então eu quero molhar Só aonde Eu vou O glitter Então eu vou molhar Do outro lado Agora de novo Fecha Porque eu tô com o ventilador Ligado Então senão você já viu A gente já fica brilhando O ano inteiro Quando usa glitter Então Ó Umedeceu 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 Certo E agora Secou a mão Seca Tá Pegou o glitter Tá vendo Ó o glitter Outro segredo Gente O glitter Ele só vai ficar bonito Se você tiver Feito um esfumado Bonito Não adianta Querer pôr glitter Em cima da maquiagem Se você não fez Um esfumado bonito Não vai prestar Desculpa Mas não vai prestar Então ó Limpei Aquele glitterzinho Que cai aqui No rosto da gata Ó Tá precisando Um pouquinho De glitter aqui ó Uh Quase que eu jogo Meu glitter No chão Fechou Fechou Então gente É o seguinte As vezes você vai ver Uma maquiagem Linda e maravilhosa Numa foto No instagram E você vai falar Ah eu não consigo Fazer uma make dessa Consegue Você consegue Fazer uma make dessa Porque tem muita maquiagem Que as vezes é ilustrada Que é truque Tá Então Tem muita maquiagem Que as vezes é truque Então infelizmente Você não vai ver O truque da maquiagem Tá Ninguém vai te contar O truque Então agora eu vou pegar Eu vou realçar O meu esfumado Cadê meu esfumado Meu pincel Peraí Foi isso É cachorro É moto É papagaio É periquito Viu Ficou bonito Porque eu amei Então vamos lá pessoal Eu queria agora Que vocês escolhessem O batom Para essa make Eu tenho esse Eu quero que vocês escrevam Tá Por favor Eu tenho esse Eu tenho esse Que eu amo Da Pão Vivo Ó Qual desses três? Vamos pôr aqui Um laranja Um laranja Ou um rosa pink Escolhe aí Qual dos quatro batons Eu devo usar nessa make O marrom O nude Ou um laranja Ou um laranja Fala pra mim Se você tá me assistindo Pois Eu amo esse laranja também Ele é um nude Vamos gente Vamos gente Qual? Escreve aí se você tá assistindo Essa live Ninguém vai se manifestar Vou ter que escolher Sozinho o batom Tô passada Não vão escolher Então eu vou escolher o batom Tá? Imagina aí Com as minhas amigas De palco Ó Seguinte Vamos lá Achou, filho? Vou ter que usar Aqui Isso aqui é um lápis nude Tá Vamos lá. Usei um lápis nude, tá? Lápisinho nude pra fazer o contorno da boca. E agora eu vou aplicar o batom. O batom escolhido foi esse daqui. Esse, bala nude também, tá? E agora eu vou aplicar o batom. Nudezinho. Agora eu vou vim com o balmezinho desse nude, tá? Pra gente encerrar essa make, ó, muito glitter. As fotos dessa make vão estar nas minhas redes sociais, tá? Então, meninas, é o seguinte. Gente, a maratona de make continua. Amanhã vai ter uma make. Amanhã eu prometo fazer um olho todo pretão. Todo preto, todo preto, todo preto, todo preto. Ó. Ok? Amanhã eu prometo fazer um olho todo preto. Todo preto, todo preto, todo preto pra vocês. Tá? Eu resolvi fazer esse hoje. Ó. Quem vai no show... Ah, tá? Eu tô esquecendo. O olho tá tão lindo que eu tô esquecendo. Cadê o lápis, né, galera? Cadê o lápis no olho? Eu tô tendo que usar o auxílio do espelhinho, pessoal. Pra não... O olho tá tão lindo que eu tô... Tá? Amém. Amém. Agora fechou. Fechou? Bem, deixei seu comentário se fechou. Então meninos, então meninos, essa make foi a make de hoje. Hoje à noite da nossa maratona de make de Rebellion. Você pode usar essa maquiagem com qualquer tipo de roupa, tá? Eu estou usando um floralzinho hoje, mas você pode usar essa make com qualquer tipo de roupa, tá bom? Então um beijo no coração de vocês. Essa galera que ficou aí até agora, muito obrigado, muito obrigado mesmo. E a gente se vê amanhã na make de amanhã, porque amanhã vai ser babado. Amanhã é domingo. Eu espero que esteja muito inspirado. E nós vamos fazer um olho preto, 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 que é para arrasar, tá? Para todos os dias ter make diferente para vocês utilizarem, tá? Eu agradeço a vocês. Eu sou Márcio Fernandes. As minhas redes sociais, elas estão aí para vocês. É a arroba diário de salão, é o meu Instagram. A minha página é Márcio Fernandes, diário de salão Márcio Fernandes, que é uma página de trabalho que eu tenho. E o meu perfil, que está aí no Face, que é onde está todas as fotos das makes de todos os dias. Lembrando que o story, ele dura 24 horas. Então, assim, eu vou tentar fazer o possível para estar repostando até o dia 31, todas as makes, tá bom? E se você gostou demais dessa live, compartilha a minha ajuda aí, tá bom? Um grande abraço. Vai lá no meu canal no YouTube, se inscreve lá também, tem arroba diário de salão. Vem fazer junto comigo, fazer essa maratona de maquiagem aí. E em breve, a gente já vai estar fazendo a maratona de maquiagem para carnaval. Beijo, beijo, beijo para todo mundo. Fiquem com Deus. E quem for para o show, se for dirigir, não beba. Beijo, gente! Beijo, gente!